Amigo sim, pero no mucho. Foi mais ou menos isso que aconteceu por volta das 3 horas dessa madrugada na Vila Esperança, aqui em Maringá, quando Mauro Silveira da Silva, 44 anos, levou uma cama assada de pau de um amigo quando os dois se desentenderam e brigaram na rua. Mauro, que disse ser portador do vírus HIV, ou seja, ter AIDS, declarou que brigou com o amigo porque ele é gay. Mauro Silveira da Silva, que também sofreu com ferimentos na cabeça causado por uma faca feita com uma serrinha, foi socorrido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico no Hospital Universitário de Maringá, doutor Saí de Felício Ferreira. A vítima está tranquila, consciente, orientada, só com ferimento na cabeça ali, foi golpeado por uma faca, mas foi uma faca pequena, faca de cozinha, é um ferimento leve. A Vila Esperança